Fala, receinhas! Tudo beleza? Bom, hoje que estamos com mais um vídeo de Last Day Hurries e, galera, notícia urgente, notícia quentinha, acabando de sair do forno. Acabando não, mas é recente, é recente, mano. O que importa é que é recente. Last Day Hurries, galera, sobre aquele erro das texturas, tá? A empresa se pronunciou. E eu vou mostrar um pouco pra vocês, conversar um pouco, dar minha opinião sobre o assunto, beleza? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo, cara, porque você aí tá me ajudando demais. E se você não vê os meus outros vídeos, né, como o Rust V1270 e, entre outros, Rust versões antigas, recomendo você dar uma olhada. Esse aqui é Rust PC, mas também tem vídeo de Rust celular, como vocês podem ver também. Eu vou mudar um pouco a cronologia, né, os cronogramas de vídeo do canal do YouTube, tá? Vai ser um dia de Rust, um dia de jogo de celular, um dia de algum jogo de PC, e vai fazendo assim, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e vai mudando, né, pra gente poder criar uma comunidade mais ampla, certo? Mas é isso aí, mano, bora pro vídeo, que é o que interessa a vocês, né? Galera, aqui na página deles, né, a página do Facebook, que é o grupo oficial deles, não foi diretamente na página, né, mas se você for ver aqui, é o administrador, que é o dono da página aqui do Last Day Hard Survival, tá? É oficial, cara, essa notícia aqui é oficial, beleza? E, mano, eles notificaram o quê, mano, nisso daqui, tá? É, eu vou traduzir pra vocês, que é mais fácil a compreensão, certo? E já traduzindo isso aqui que eles colocaram lá, quem quiser dar uma conferida aí, quem também souber inglês e quiser ler no inglês, fica à vontade, brother. Eu traduzi porque eu não sou muito bom, não sou fluente, mas a gente dá o nosso jeitinho brasileiro, né, galera? Galera, eles disseram que acharam, né, a raiz do problema, não disseram, tá? Eu tentei mandar também um e-mail pra eles, não me responderam, mas eu creio, galera, que seja também algum problema do Android, tá? Dos aparelhos Android um pouco mais antigos que estão dando esse problema. Não sei se eu estou certo, galera. Como posso dizer, eu não sou nenhum técnico, não sou nenhum sabe-tudo, e eu também não tenho confirmação nenhuma pela empresa, certo? Mas sabemos, né, que eles acharam o problema e estão tentando resolver o mais rápido possível. Isso é ótimo, cara, porque a gente sabe, né, que dentro aí de uns 5... Galera, eu boto aí uns 5 dias, né, uns 5 a 10 dias pra eles arrumar todos esses bugs. E eu espero que arrumem, né, cara? Eu quero ver como é que estão os gráficos, cara. Eu não pude ter a oportunidade de desfrutar, né, de como estão os gráficos agora. Mas eu espero que aí, em breve, né, eles arrumem e a gente possa desfrutar um pouco mais, né, desses novos gráficos, cara. Mas era isso. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Quem quiser também ler depois, cara, vai lá no grupo deles oficial pra você também não perder nenhum pronunciamento, certo? Ou também segue a página deles, né? Se você quiser seguir aí, fique à vontade, mano. Também tem minha página aqui do Facebook, se você quiser seguir, né, procure aí por fanpage do MindKingsBR, vai achar também. Tem também o meu Instagram, que eu posto também vídeos, posto fotos, converso um pouco com vocês. Tem meu Twitter, tem minha Twitch, galera, que é onde eu vou fazer lives diariamente agora, que eu já tô fazendo, né, mano? É uma live assim de vez em quando, de vez em quando não. Dia sim, dia não também, né? E eu espero que em breve a gente já cresça aí nas duas plataformas. E se Deus quiser, galera, a gente ainda... Até ano que vem, mano, eu vou botar uma meta que até ano que vem a gente já vai estar vivendo do YouTube, mano. É absurdo, mano, essa meta, mas eu espero que isso aconteça, mano. E é isso aí. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. É nóis, até a próxima. Falou, fui! E se gostou dos meus vídeos loucos, mano, se inscreve no canal, mano, e ativa o sininho. É nóis, fui! Eu vim trazer uma novidade pra vocês aqui, e se vocês que jogam aí no celular e tiverem vontade de comprar, será o primeiro link da descrição. Hoje eu estou trazendo pra vocês dois Gamepads, galera. Gamepad é o quê? Pra galera que joga no celular e não tem muita mobilidade, né, com o touch, mano, isso aqui é a melhor opção pra você. Além de barato, ele é de uma qualidade muito boa, cara. Sem contar a garantia que a Gearbest te dá pro produto chegar em sua casa. E hoje estamos com a Ipega PG, quem quiser comprar será o primeiro link da descrição. Como podemos ver, galera, ele é uma conexão Bluetooth, então se você gosta aí de jogar, ter mais mobilidade, como se fosse um console, esse daqui é uma opção muito boa pra você. E também, galera, tem um pouco mais simples, né, que também é um pouco mais barato, que é a versão Mokute. Mokute, eu acho que é assim que se pronuncia, cara. Não sei se eu estou falando certo. Aqui também tem o joystick e o controle, cara. E essa daqui é uma opção, galera, se você gosta também de jogar na tela, tá? Porque ela te dá a disponibilidade de você também mexer na tela, tanto no controle, cara. Se você não tem muita mobilidade pra poder mexer no controle de movimentação do touch, essa daqui é uma opção muito boa pra você, certo? E aí E aí